Fala galera, eu sou o Thiago, estamos aqui no Mundo de Ação com mais um, porque hoje a gente está aqui para fazer mímica. Eu vou começar fazendo 3, 2, 1 e... Batatinha frita, 1, 2, 3, batatinha frita. Ladrão, policial. Acertou. Tira a salva. Morri. Pio. Loco é doente. Grito. Tem barulho. Estrela. Lula acertou. Tem mais palavras. Dredo, deve ir. Qual vai, qual vai. Marinha, Marinha. Posso brincar? Eu sei o que é. Marinha, corragem. Não, o Thiago não acertou. Parabéns para você. Aniversariante. Aniversariante. Aniversário. Fecha de aniversário. Não. Aniversário. 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 Sato. Perereca. É... Morce. Não. Han. Conguru. Jacareta. Que jacareta faz isso? Topsqué. Elefante. Calboy. Cavalo. O que é isso? Uma bola de futebol. Pipoca. Pipoca de futebol. É... Joga... Neymar. Melho. Cai. Cai, caída. É... Cai, cai. Não. Não. É... Cai, cai. Não pode fazer barulho, não. Calado. É... Nascimento do futebol. Caído. Caído. É... Nascimento do futebol. Ferido. Traz o carinho. Juiz. É... Ata, pede. Putz, mão. Acertou. É muito fácil. Eu vou fazer uma galinha. Não é. Não é galinha. Não é galinha. Não é galinha. É outra coisa. Para aí. Não é galinha. É o frango. Não é galinha. Não é galinha. Não é galinha. É galinha. É galinha. É galinha. Não é galinha. Não é galinha. Só preta. É o que não entendeu. É o que aconteceu. Tem um pintinho maravilhoso Ai não, é o senhor Macaco Tira o outro Ai, o Diego acertou Ai, era fotógrafo Era fotógrafo O que é que é agora? Agora é o Diego É o Diego agora Mamando O diabo Neném Recém-nascido Pessoa que acabou de sair da barriga da mãe Bebê, bebê? Chorão Que que é isso? Bebe! Zezé Meu Deus É Bebê Augusto Tunica Tá perfeito de bebê Rap Que que é barro de bebê? É qual que 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 é barro de bebê? Tá perfeito de bebê Da perfeito de bebê É barro de bebê? É seco Palhaço É Banheiro Banheiro Papel sujo Pegando Eu 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 Um anão Um anão Olha Um cara mergulhando Tartaruga Um cara mergulhando Cagando Nossa Um chacuti É Tartaruga marinha Que Que coisa é essa É É Peixe Tubarão É Mergulhador de gelo Natador Mergulhando no gelo Piscina Lula Raio X Não Arranha É Mergulhando Tubarão Orca 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 Golfinho Anta Diamanta É É Pastor É Bichinho Vai nos bichinhos aí É Peixe espada Vai nos bichinhos Ou Não sei o que é meu Deus É É É Pinguim Ele Balet Balet Lul Corão É Leitor É Jornalista? Professor, professora Alegria da criança que eu achei que não ia ganhar Jornalista, olha igual Bulma mole Tirando a blusa Troca de roupa Troca de roupa Colocando o leão Jogador de futebol Tomando banho Banho Vai ser você É banho Não, você tá tomando banho É banho É banho Cego 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 Banho Esse eu vou fazer bom Vai treinando com esse que não tem nada a ver Marinha É Vou fazer de novo Martelo Um pouquinho Costumando a casa Minha casa Passos largos É corrida Arco-íris Abrindo alguma coisa Que não tem É espada É cavaleiro É doutor Abrindo a casa de Jesus Arco-me Abrindo um Ele tem um animal É um animal É um animal É pássaro É cunguru, é avestruz Uma pessoa feliz É mágico de osso É carro, carro, carro da vaca Dançarino, orelhudo É carro umbido Ó, vou fazer de novo Martelou, pegou o prego, foi pra uma casa Martelou, abriu você mesmo É um límico? Não, isso é o que a gente tá brincando É um límico Ah não, não, eu desisto Não, não, não Não, não, não vou desisto Não, 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 não Começa de novo a exploração Do zero, vai do zero Abriu uma porta, olhou, bateu no negócio Um trago Ah, uma pessoa do futuro e uma pessoa do tempo Um portal Um portal Uma porta, diga-me É homem do futuro Passos Largos Baralhismo Passos do futuro Bançarismo Passos largos Passos do futuro Abriu uma porta Ah, ele colocou espaço Ah, ele colocou espaço Atronauta Ah Ele põe Mor Tá, essa eu não acho difícil não É fácil Tá bom Pode ir É, por, foi Chega o primo Bandido É, é, sentando Eu acho que o homem é uma confusão Tocando piano Tocando piano Tocando piano Fazendo Banda Mota Andando de moto Carrinho bate, bate Você sabe o que? Comendo hambúrguer E não pegando dinheiro Abrindo a porta Roubando banco Tá perto Você vai tirar isso Mas você não pode Ele tava, tipo, pegando Tá tendo as malas Comendo Comendo Um urgen de três quilos É Ir embora Pegar o carro Eu vou vir em casa Cargoi O cara tá louco Assassino Seria o killer Mas eu não acho Eu não posso É um bruxo É É um mentiro É Bruxa Telefone Padre Rezão na missa Injeção Padre Filho do Espírito Santo Perfume Adrian Livre Radiante Sonhador Que isso? Rico Sonhos Binóculo Olhando pra uma ilha Pirata Fotógrafo Fazendo a barba O Adrian Barbiano Barba Barbeiro Cabeleireiro Mano Barba Barbeiro Cabeleireiro É Vai decure Salão Salão de beleza Salão Salão de cabelo Deus O que é isso? Desentratamento Fiquei bonita Tratamento pra cabeça Fiquei bonita É Bonito Homem bonito Mulher bonita Sei lá Maquiadora Não Cabeleireira Maquiando Maquiagem 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 Maquiadora 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 Ele acertou já, é porque é maquiador Mas é Então gente, esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado, se gostou deixa o like Se inscreve no canal e comenta aqui em baixo Se vocês querem que pague esses dois aqui pro canal de novo Então tchau Valeu